Vamos começar a nossa história no Brasil colonial, meados do século XVI, na recém-descoberta Ilha de São Vicente. O lugar que hoje conhecemos como o movimentado em dias de sol, era uma praia deserta, cuja grande pedra que destoava na paisagem servia de abrigo a uma mulher desconhecida. Uma mulher misteriosa que vagava pela região mal vestida e falando sozinha. Não era idosa, mas a pele maltratada pelo sol e o vestido maltrapilho davam à mulher o aspecto de bruxa. Ninguém sabia sua identidade, mas a imagem lendária da bruxa da pedra da praia era conhecida por todos. Apesar da fama de bruxa, nunca alguém a viu realizando rituais macabros. Diziam que era inofensiva e tinha por hábito dançar e cantar nas proximidades da pedra. Também era muito vista acenando para navios que passavam na barra. Dizia que amava um marinheiro português, que por ali havia conhecido e que a deixou prometendo voltar. Ficara grávida, mas ele nunca mais apareceu. Decepcionada e desesperada, a mulher entrou em depressão e desequilíbrio mental, perdendo a gestação. Isolou-se na pedra, local onde ocorriam seus encontros românticos, e ali permanecia longos períodos, acenando para cada barco que passava, na ilusão de ser o seu amado marinheiro. Certo dia, achando que alguém de um barco distante lhe acenava, foi adentrando ao mar em maré cheia, e ali morrer afogada. Dizem que ainda hoje, no local, em algumas noites de luar, escutam-se vozes daquela feiticeira. Contos ou lendas, o que podemos afirmar mesmo, é que aquela mulher nunca fora uma bruxa. Era apenas uma pobre jovem, enganada e desiludida da vida. Contos ou lendas, o que podemos afirmar mesmo, é que a mulher nunca fora uma bruxa.